Fala Campinas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma novidade a Construtora União aqui de Mojiguassu, Mojiminim e região está chegando em Campinas também, é isso mesmo. Nós aqui da Construtora União somos especialistas na modalidade terreno e construção há 14 anos no mercado e o Matheus Fernandes como diretor da empresa junto com o meu parceiro Rodrigo aí, diretor da empresa na região de Campinas também. Estamos há 12 anos no mercado, tá? Temos uma vasta experiência, estamos com a parceria também com a 100% Inteligência Imobiliária esperando você para vir tomar um café conosco, nos conhecer e também fazer a sua cotação da sua casa, tá? Seja desde a minha casa, a minha vida até o altíssimo padrão. Então, nós somos correspondente bancário, nós fazemos aprovação do seu crédito habitacional setor de engenharia e arquitetura, também setor jurídico que vai deixar você tranquila referente à contratação, administrativa e execução de obra e entrega da chave. Trabalhamos no modelo Turnkick, então você vai ficar tranquilo no seu dia a dia e deixar a preocupação da obra conosco. É isso mesmo, você vai ter essa tranquilidade, receber tudo isso na palma da sua mão, no seu celular e a evolução da sua obra. Então, venha fazer uma cotação conosco e ser a próxima família feliz. Construtora União, você sonha e nós realizamos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!